A pista de Souto, o Tabassou, em Arcos de Valdeville, recebeu este domingo mais uma prova de motocross e quadcross. Desta que é considerada uma das melhores pistas do país, estiveram presentes cerca de 70 pilotos. Esta pista está um traçado muito bonito, é um traçado exigente, com salcos muito bonitos, em qual me agrada muito, porque a minha pista que eu tenho em casa, que eu uso para treinar, é o traçado é parecido com este, por isso no qual me edifico bastante, porque este traçado eu gosto muito. Se me faço algumas provas a nível regional, e assim no Troféu Norte, esta pista está boa, já está a correr bem os treinos, vamos ver como é que vai correr a parte de trás. Esta pista aqui é uma pista muito boa, foi aqui que fiz a minha pré-época de 2017, treinei aqui imensas vezes, o motoclube ajudou-me pronto, tive um apoio do motoclube aqui para treinar, e está a correr tudo de bom. As referências são as melhores, ainda há aqui aspectos que nós queremos melhorar, e que temos a noção que são essenciais para reunir todas as condições necessárias a um espetáculo desta natureza, e vamos trabalhar nesse sentido. É uma pista que tem, em termos de circuito, condições para vir a haver um nacional, faltam de facto as infraestruturas bem feitas, quem a construiu só tem que dar os parabéns, penso que está aqui ao meu lado, e tem os chaltes muito bem feitos, em termos de segurança para os pilotos também está perfeito, e a partir daí não poderia dizer mais nada. As provas contaram para o troféu ibérico da modalidade. O espetáculo regressa à pista de Souto-Tabaçô no dia 15 de outubro.